Eu sou o padre João Paulo da Diocese de Caruaru e estou falando diretamente da cidade de Gravatá, em Pernambuco. Sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, em Recife, e da FAFICA, que é a faculdade de Caruaru. Sempre na área de História da Igreja. E eu conheci o professor Ítalo Santiroc em Roma. Eu estava começando a fazer o meu doutorado. Ele já estava bem mais avançado no estudo, na preparação de sua tese doutoral. E eu fui buscar nele a fonte inspiradora, para saber como era uma tese em História da Igreja, quais eram as orientações que ele dava, que ele podia me orientar. E ele foi muito disponível. A partir daí, surgiu esse conhecimento entre nós. Ele publicou a tese, defendeu a tese. E ficou o seu tema, porque o tema que ele trabalha é um tema que tem muito a ver com a história de Padre Cícero. É aquele arco temporal da história de Padre Cícero. E quando se pensou no simpósio, eu pensei no nome dele. Além do que, ele tem a esposa, que é da região, também da região do Cariri. E depois ele pode se apresentar mais especificamente. Mas ele é doutor na Universidade Gregoriana, em História da Igreja. E, na verdade, aquilo que ele vai procurar trabalhar nessa tarde conosco, é uma visão até mais ampla do que os movimentos religiosos de Padre Cícero, Ibiapina e Antônio Conselheiro, que é exatamente essa moldura do século XIX. Como o Dom Gilberto falava logo no início da sua palavra de abertura, Padre Cícero é um fenômeno. Então, não se pode entender Padre Cícero como um ser humano isolado do ambiente. Do ambiente histórico, do ambiente social. Então, o professor Ídolo é muito experiente nesse período da Igreja Católica, que é uma chave de interpretação importantíssima se nós queremos entender a personalidade e a missão e até mesmo as dificuldades que o Padre Cícero vai enfrentando. Então, eu acredito que essa tarde vai ser uma tarde extremamente proveitosa pela contribuição que ele tem nessa moldura do final do século XIX, início do século XX, quando eu costumo dizer que a Igreja Católica no Brasil passou pela sua maior reforma. Foi a maior reforma histórica da Igreja do Brasil, foi o final do século XIX, início do século XX. E é exatamente dentro dessa trama da reforma católica no Brasil que nós vamos encontrar a pessoa do Padre Cícero. Então, eu acredito que ele vai nos oferecer muitas chaves de interpretação, muitas chaves para entender o fenômeno do Padre Cícero. Então, agora, com a palavra ao professor Ídolo Santiroque, que vai nos ajudar nessa tarde a refletir sobre o século XIX, início do século XX, o ultramontanismo, as reformas da Igreja no Brasil nesse período. É a primeira vez que eu participo de um evento do Padre Cícero. Já tinha tido a oportunidade de conhecer outros eventos, a ver algumas mesas, pelo fato da minha esposa ser do Juazeiro, do norte. Eu pesquiso a história da Igreja no século XIX, principalmente. Fiz meu doutorado na Gregoriana, como foi falado pelo Padre João. Terminei em 2010. Eu tive como tema de pesquisa a reforma ultramontana e tentei perceber a ação da Santa Sé, por isso pesquisei nos arquivos do Vaticano, a ação do Estado brasileiro, a ação do Episcopado brasileiro e alguns movimentos de ordens religiosas e leigos que ajudaram nesse processo de reforma. Quando a gente começou, quando o Padre João entrou em contato comigo, já tem quase um ano, não é, Padre João? Nós entramos em contato com a primeira data. A gente tinha pensado em fazer esse debate sobre os três movimentos, para poder pensar as características de cada um. Aí, depois, quando estava chegando o próximo, a gente mudou com um tema mais amplo, que é o que está, inclusive, anunciado. E aí, talvez por isso também essa confusão entre a temática que foi citada inicialmente e a que está na programação. E eu vou tentar, então, fazer, passar essa visão geral. O meu objetivo principal é perceber como estava a situação da igreja, de um modo geral e no Brasil especificamente, as dificuldades, os dilemas que ela estava enfrentando e como que o caso de Juazeiro do Norte entra nesse movimento mais amplo e as dificuldades que isso causa nessa reorganização da igreja, o que pode ter levado a algumas incompreensões em todo esse processo que envolve não só o padre Cícero, mas também as beatas que participaram do milagre da hóstia. Em 2010, como eu dizia, eu defendi a tese e de lá, até o momento, eu venho pesquisando outros traços desse catolicismo do século XIX que eu não tive ocasião de pesquisar durante a... ou de aprofundar durante a pesquisa de doutorado. Infelizmente, essas pesquisas todas têm prazo, chega uma hora que nós temos de terminar e entregar. E aí, na verdade, eu me afastei para os dois lados. Eu fui mais para o passado, na tentativa de compreender a igreja na modernidade e também o processo que leva à formação do padroado português, e do que vai ser chamado, no século XIX, de regalismo. E fui também um pouquinho para o início do século XX, tentando perceber a reorganização da igreja após a separação entre a igreja e o Estado. Fiz algumas pesquisas durante o pontificado do Bento XV e as relações com a Primeira Guerra Mundial e o Brasil. Aqui eu vou tentar apresentar alguns desses resultados. Eu vou passar alguns pontos principais para a gente debater. E no final, eu vou entrar um pouco na questão do Padre Cícero e vou tecer algumas ideias de diálogo para as pesquisas e para os debates. Já digo logo que eu não sou especialista, no caso do Juazeiro e do Padre Cícero, e os contatos que eu tive foi nas pesquisas que eu fiz da igreja de um modo geral. Conheci mais nos últimos anos, mas ainda estou longe de ser especialista, como muitos de vocês que estão aqui presentes. Eu queria iniciar só numa introdução rápida sobre alguns aspectos do processo de universalização da igreja católica. Eu fiz esse esquema com base num texto do Carlo Fantapé, que é um pesquisador italiano de história do direito, canônico, e ele escreveu um texto muito interessante, em 2012, tentando refletir sobre o processo de universalização da igreja e vendo a igreja com a perspectiva da história global, que é uma área da história que vem crescendo muito na última década. E ele levanta alguns aspectos Aqui nós temos, então, um processo que seria essa relação entre o universal e o local, que eu acho que seria o grande paradigma da igreja católica, que ela tem como vocação a sua universalização, mas, ao mesmo tempo, ela tem de se encontrar com realidades locais que são muito diversificadas. E um exemplo disso é a própria relação com os eventos acontecidos em Juazeiro, com as especificidades de um local, com a sua história religiosa e com as suas características culturais. Então, o Fantapé tenta demonstrar como se dão esses processos, de um modo geral, esse processo de universalização da igreja. Então, nós temos na igreja uma normatização, então, a criação do seu aparato de normas, regras, ortodoxias. E, no caso da modernidade, o Conselho de Trento é esse grande organizador dessas normas. E temos, depois, o processo de aplicação das normas, que muitas vezes pode levar a casos particulares, onde essa norma sofre algumas modificações na aplicação. Temos a hierarquia, com as suas figuras de hierarquia. Então, nós temos aí o Papa, os cardeais, bispos, artibispos, párocos e assim por diante, não só dentro do clero secular, mas também dentro do clero regular, com superiores, abades e assim por diante. Nós temos o processo de territorialização da igreja. Então, a igreja tem parte da missão, onde ela começa essa conversão, começa a se estruturar, e dali vai formando as paróquias, as dioceses, e organizando, então, essa sociedade católica, essa sociedade da igreja, em forma de territórios, de visões territoriais. Temos ali uma parte importantíssima, que são os instrumentos informativos. Então, se nós temos uma instituição que vai ocupar lugares em todo o globo, ela precisa ter um sistema de informação muito complexo e muito eficiente, exatamente para poder acompanhar o passo dessa instituição em todos esses locais, as dificuldades locais e as necessidades locais também, que variam muito de um país para o outro, de uma região para a outra no mesmo país. Então, aí nós temos as epístolas, relatórios, visitas pastorais, visitas à Adeline, uma série de formas de cartas, de comunicação e de contato entre essas diferentes figuras hierárquicas, tanto do clero secular quanto do clero regular. E nós temos uma diversidade, então, de povos e culturas. Então, nós temos uma igreja que se quer única e universal, mas que se está atuando em vários países diferentes, com várias culturas diferentes, vários povos diferentes, o que gera, então, uma dificuldade entre o universal e o local. E aí, então, é necessária uma estratégia de flexibilização. E aqui, de forma bem simplificada, só para a gente introduzir, a estratégia de flexibilização necessita de uma adaptação para essas diferentes realidades, mas também de um disciplinamento. Então, a flexibilidade e a adaptação, ela é possível e ela é necessária para evitar essas tensões, mas se ela passa de alguns limites, é necessário um outro processo, que é o processo de disciplinamento, que traz ela para dentro, então, do que é aceito, do que é esperado. Esse caminho, ele não é só de cima para baixo, podemos dizer assim, né? Como vem mostrando aquela seta. Ele também pode ser de baixo para cima. Tem movimentos dentro da igreja, mas que começa aqui, nesse processo de adaptação, com experiências como das ordens terceiras, aí no final do período medieval, temos o caso dos oratorianos e outros, foram experiências que começaram nessa base da igreja e depois foram reconhecidas pela sua hierarquia, fazendo modificações dentro da própria estrutura. Então, nós temos aqui um caminho de mão dupla, logicamente que muitas vezes é parte dos cargos mais altos da hierarquia, mas também existem muitos casos que vêm da parte inferior dessa hierarquia. E aí nós vamos, então, para o caso específico do Brasil. A igreja com o padroado português tem uma série de conflitos, porque o padroado português tem uma grande dificuldade de implementar um daqueles traços fundamentais para a igreja católica, que é a territorialização. Enquanto os portugueses ocuparam efetivamente o Brasil e não tiveram problemas em fazer a divisão das dioceses aqui na colônia, em Angola, por exemplo, já em outras regiões, onde eles tinham só áreas de influência, eles tiveram dificuldade, então, de implementar essa territorialização da igreja católica, o que levou a uma ação da Santa Sé, por meio da propaganda FIDE, criada em 1622, de enviar missionários e bispos para territórios que os portugueses consideravam sobre o seu padroado, criando ali uma série de conflitos. Isso no Brasil não aconteceu, nem durante a colônia, e o processo de territorialização, a igreja esperava que ele seria intensificado com a independência, mas acabou também criando uma série de dificuldades para essa territorialização aqui após a independência no Império, exatamente pela continuação do padroado, um padroado diferente daquele português, e do regalismo do governo imperial. Então, no Brasil independente, nós temos primeiro a criação de um padroado civil, diferente do padroado português, que foi uma série de acordos unilaterais, durante um século, mais ou menos, de formação, entre os seis portugueses e a Santa Sé. No Brasil foi instituído o primeiro padroado por meio da Constituição de 1824. Então foi estabelecida a religião católica como religião oficial, e outras religiões cristãs toleradas, ainda não havendo uma liberdade religiosa, como aconteceu em alguns outros países da América Latina, por essa ocasião da independência. Essa união é com o artigo 102, que determina... É o artigo 105 que determina essa união, e temos o artigo 102 que determina as funções do imperador. E essas funções do imperador aqui estabelecem exatamente o padroado civil. O direito de nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos, então ele teria o direito de nomear os bispos brasileiros, que eram os direitos padroados, e prover alguns benefícios, ou seja, nomeação de alguns párocos, por exemplo, entre outras funções dentro da igreja. E também temos o início do estabelecimento do regalismo. Temos aqui, conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos concílios, letras apostólicas e quaisquer outras constituições eclesiásticas que se não opuserem a Constituição, e precedendo a aprovação da Assembleia, se contiver em disposição geral. Então, ao contrário do que alguns autores colocam, o beneplácito, ou o placet, ele não era um direito de padroado. Ele nunca foi aceito pela Santa Sé, nunca fez parte de acordos bilaterais, ele sempre foi decisão dos seis portugueses ou espanhóis, e a Santa Sé sempre protestou contra essa questão, essa questão especificamente do placet, bem como do recurso à coroa. O recurso à coroa vai ser instituído em 1831 com o Código Criminal, com o Código Processo Criminal. Após a instituição do padroado civil, sem um acordo com a Santa Sé, sem a comunicação com a Santa Sé, o imperador do Brasil vai buscar a concessão desse padroado por parte da Santa Sé. Então, já logo depois da Constituição, envia o Mons. Francisco Correia Vidigal, que só vai ser recebido pelo Papa, e vai iniciar as negociações após o reconhecimento da independência por Portugal, em 1925. E aí ele é recebido em janeiro de 1826. Ele consegue, então, negociar, o interesse inicial do imperador era uma concordata, mas ele consegue uma bula que vai dar esses direitos ao imperador. Esses direitos começam logo no primeiro breve que é enviado ao imperador no Brasil, que dava a ele o direito de nomear os bispos vacantes das geosseses brasileiras. Então, esse breve já concedia ao imperador esse direito de nomear bispos. Depois, na bula solicita, católica e greges, que levou as prelazinhas de Goiás e Cuiabá à condição de geossese, esse direito vem reafirmado. Então, nós temos aqui já dois documentos papais dando esse direito ao imperador. E a bula precária portugala, onde vem teorizado todo o direito de padroado do imperador do Brasil, com base na tradição portuguesa, com seu padroado sendo dividido entre o direito real e os direitos ligados à ordem de Cristo. Só que essa bula não recebeu o plátex do governo imperial. Ela foi negada pelas câmaras dos deputados em 1827. Aqui é uma questão que é muito mais complexa que só a relação com a Santa Sé, porque também envolvia tensões e conflitos entre a Câmara e o imperador. E a partir daqui, nós temos, então, dois padroados existindo. Um padroado civil do Estado, pela Constituição, e um padroado concedido pela Santa Sé. Isso vai gerar várias discussões, inclusive alguns cardeais cogitando a retirada desse direito, dessa concessão, e o Papa dizendo, não, eu concedo, e está concedido. Aquele que está recebendo, aceitando ou não, a concessão é o direito meu, da Santa Sé do Papa, e isso foi concedido. Em todos os documentos a partir daqui, de criação de diocese, nomeação de pároco, e vários outros, enquanto a Igreja vai pautar toda a discussão daquele direito com base na bula precária portugala, o Estado brasileiro vai sempre chamar a Constituição e dizer que o padroado é um direito ligado à soberania popular, à soberania do Brasil. Esse é um conflito base de todo o período imperial. Nós temos aqui duas visões sobre essa união entre Igreja e Estado, essa visão sobre o direito de padroado, e esse conflito, essas tensões, várias vezes vão aparecer, e algumas vezes, essas tensões, muitas vezes, vão explodir em conflito, como foi o caso da questão religiosa, nos anos 70, mas também a nomeação do padre Moura para diocese do Rio de Janeiro, durante o período regencial, que o nome dele não vai ser aceito pela Santa Sé, ele vai acabar renunciando, que era um dos padres alinhados com as ideias de Feijó, que não eram aprovadas pela Santa Sé, que eram alinhadas ao... que alguns autores chamam de liberalismo eclesiástico, outros chamam de regalismo eclesiástico, dependendo da visão do autor. E esse processo, então, de organização da Igreja, aqui nessa fase inicial do século XIX, é com a Nunciatura Apostólica, que foi criada em 1829, também depois de muitas tensões nessa negociação, principalmente depois que se acabou com o Tribunal da Nunciatura, que seria a terceira instância dos julgamentos aqui no Brasil, eclesiásticos, e tudo foi levado para o Supremo Tribunal de Justiça. Isso criou uma série de dificuldades nessa negociação da Nunciatura. Tanto que foi enviado um anúncio em 1830, que ficou em pouco tempo, e voltou para a Europa, e depois ficaram encarregados, pontifícios, nenhum deles anúncio, e só nos anos 40 que foi instituído novamente a internunciatura, ou seja, foi enviado um internúncio, que é uma hierarquia de experiência e de postos que eles vão ocupar após essa função junto aos governos e as igrejas nacionais. Então, o nuncio é o mais experiente, muitas vezes, após essa função, ele vai ser nomeado cardeal, depois temos o internúncio, que está com uma experiência um pouco menor, e até os encarregados, que são aqueles que ocupam os lugares dos internúncios ou núncios provisoriamente. Então, nós temos todo um processo de organização ainda da igreja no Brasil independente, que começa a pegar a pé realmente, ou seja, a igreja começa a ter um centro de informação na América do Sul, porque a anunciatura não era só do Brasil, era de toda a América do Sul, que consegue enviar informações de forma efetiva e constante a partir de meados dos anos 40. Então, essas relações entre a igreja e o Estado no Brasil do século XIX, ela é permeada pelo regalismo, ou seja, em toda a época moderna, nós temos o fortalecimento dos Estados nacionais, que eles passam a tentar centralizar o seu poder e tirar o poder de todos aqueles outros poderes que poderiam concorrer com eles, a igreja, a nobreza, entre vários outros. O regalismo seria essa prática onde o Estado começa a atuar em áreas que tradicionalmente eram da igreja, sem um acordo prévio com a igreja, ou seja, decisões unilaterais do Estado. Então, o Estado passa a avançar em espaços que eram considerados da igreja e essa prática em Portugal, no século XIX, vai tomar o nome de regalismo que vem da palavra regalia, que eram os direitos que os reis de Portugal acreditavam ser seus, sem necessidade de concessão, e entre essas regalias estavam direitos sobre a igreja. Dois deles já foram citados aqui, que é o Plártia, que é o Plártia, que é o Plártia Imperial e o Recurso à Coroa. Temos o liberalismo eclesiástico, que foi forte nos anos 20, 30 e até meados dos anos 40, ele tinha muita força ainda. Uma das grandes lideranças foi o padre de Feijó. Esse liberalismo eclesiástico está muito ligado ao regalismo, ele tem muitos traços de regalista, ele defende uma ação do Estado mais forte na organização da igreja, mas esses padres ao mesmo tempo tinham um envolvimento político muito grande. Vários desses padres participaram de revoltas durante o período regencial, sendo a última grande revolta, a revolta liberal de 1842, onde uma das lideranças era o próprio padre Feijão. O que levou o Estado a repensar a posição dos padres dentro desse Estado imperial. Até 1844, o padre, ele era um dos responsáveis pela mesa eleitoral. Então, ele não tinha carteira de identidade, não tinha título de eleitor, quem reconhecia o eleitor e reconhecia que ele tinha o direito de votar, se ele tinha aquela renda e aquela terra que ele dizia, uma das pessoas principais responsáveis por isso era o paroco daquele local. Então, ele acabou se tornando uma figura muito politizada, muito disputada pelos partidos, tanto que a presença dos padres na Câmara dos Deputados e no Senado até os anos 40 é muito alta, chegando até 25% dos deputados. Só que, ao mesmo tempo, se transformou o padre em um desestabilizador desse Estado que também participava de revoltas junto com esses movimentos políticos. Então, nos anos 40, o Estado vai tirar o padre do processo político, vai secularizar esse processo político, como alguns autores dizem, retirando ele da mesa eleitoral, retirando ele da presidência e colocando outras figuras ligadas ao poder do Estado, o que vai diminuir consideravelmente a participação do clero na política imperial. E isso coincide com os primeiros bispos que são considerados mais fortemente ultramontanos, podemos dizer assim, o que não tivesse tido outros já com características ultramontanas, como o próprio Dom Romualdo, o Bispo do Maranhão, Santíssima Trindade de Minas, entre outros, mas aí nós temos as figuras do Dom Viçoso, principalmente, que começa a estabelecer uma prática de reforma da sua diocese que vai ser seguida por vários outros bispos brasileiros. E também vários padres formados nos seus seminários se tornarão bispos. E no início dos anos 50, o Joaquim de Mello, o Bispo de São Paulo, também iniciará uma série de reformas muito parecidas com aquelas de Minas Gerais, mas também com características próprias e vai fazer escola também. Padres formados nos seus seminários se transformarão em bispos posteriormente. E os dois também combateram radicalmente, de forma bem intensa, a participação do seu clero na política. Temos as ordens tradicionais, as ordens renovadas, que também vai ser uma constante durante o período imperial. As ordens tradicionais, elas terão uma série de dificuldades de existirem, elas serão proibidas a entrada de noviços, o Estado vai querer tomar os seus terrenos e suas fazendas por meio da lei de mão morta e também serão objetos de tentativas de reforma por parte dos bispos ultramontanos que estão começando a ocupar as cadeiras episcopais. E as ordens renovadas, nós temos os lazaristas que chegam no Brasil antes da independência, nós vamos ter o retorno dos capuchinos a partir dos anos 40, enviados pela propaganda FIDE. E os jesuítas que voltam também em meados do século XIX e depois da segunda metade do século XIX chega mais uma série de ordens religiosas. Então nós temos a questão da maçonaria que pega força a partir dos anos 60 e que vai ser o estopim da questão religiosa, mas que é a questão religiosa muito mais profunda do que a maçonaria. é que envolve essas tensões do padroado e essas tensões do regalismo. Todos esses pontos aqui perpassam todo o período imperial. E os ultramontanos, nós não podemos esquecer que quem nomeava e indicava esses bispos ultramontanos era o imperador. Então por que o imperador vai começar a nomear bispos que tinham o interesse de fortalecer a autoridade da Santa Sé? porque esses bispos e esses padres ultramontanos, eles tinham uma participação política menos revolucionária, não tinham uma, vamos dizer, um valor maior sobre a questão da ordem, a manutenção da ordem, então eles davam muito mais estabilidade para a construção do Estado imperial do que tinham mostrado os padres liberais até aquele momento. Então o Estado passa a nomeá-los com a intenção de estabilizar as relações com a Igreja e estabilizar as relações com a estabilização do Estado, só que isso aí gera uma tensão que é a reação desse episcopado ao regalismo imperial. Aqui em poucas linhas, eu não vou entrar em muitos detalhes de cada uma, eu tento demonstrar as principais linhas da reforma ultramontana, que é o conceito que eu utilizo, eu não utilizo o conceito de romanização, que é um conceito mais tradicional, que foi desenvolvido nos anos 70 e 80, porque na construção da visão de romanização nós temos aparentemente como se toda a ação da reforma estivesse vindo de cima para baixo como uma ação orquestrada pela Santa Sé, mas nas minhas pesquisas, principalmente nas pesquisas no Vaticano, eu percebi que vários dos traços dessa reforma começaram de baixo, começaram da própria Igreja no Brasil, alguns pontos foram aceitos pela Santa Sé, outros não, e houve tensões também entre a Igreja ultramontana brasileira e a Santa Sé. Um exemplo disso é a questão da reforma das Irmandades após a questão religiosa, que chega a uma ordem do Santo Ofício em 1978, que a maioria dos bispos brasileiros não vão querer seguir, porque se seguissem aquela ordem ia reativar a tensão entre Igreja e Estado. Então existia resistências também, é todo um movimento muito mais complexo, que a construção que foi feita inicialmente com a ideia de romanização muitas vezes não deixa transparecer. Toda aquela historiografia teve seu tempo e seu contexto e foi fundamental para a construção do conhecimento histórico, mas também, na minha opinião, tem os limites que dificultaram, quando eu estava tendo contato com essa documentação, criavam dificuldades para a compreensão desse processo também. então nós temos aí como traços principais a busca pela universalização do catolicismo brasileiro, então o movimento de mão dupla, tanto a Santa Sé buscando essa universalização também como parte da Igreja brasileira, logicamente não o clero-liberal, buscando, como ela estava muito sufocada, podemos dizer assim, pelo quadroado civil e pelo regalismo, ela vai buscar um apoio para tentar ter mais espaço de manobra da Santa Sé, então vai buscar essa universalização. O resgate da autoridade, então, pontifícia, episcopal e clerical e defesa da autonomia da Igreja em relação ao Estado e combate ao regalismo. Não tem, inicialmente, um combate ao padroado, isso é quando vai acontecer e vai começar a ser falado mais no final do período imperial, mas a resistência maior era o regalismo. E esse ponto 3 que gera as maiores tensões com o Estado junto com a resistência ao recurso à coroa por parte dos padres. No processo de reforma do clero, muitos padres vão recorrer à coroa nos processos internos da Igreja e os bispos vão resistir a o que eles acreditavam ser uma intervenção. Então, o ponto 4 é a reforma do clero, a reforma do clero era feita pelo combate ao concubinato clerical educação e seminários sobre direção de ordens religiosas reformadas, isso de modo geral, mas nem todas as dioceses isso aconteceu, algumas dioceses organizaram seminários com o clero secular. Da maior rigidez nas ordenações sacerdotais, isso era o ideal, vai ter várias negociações nessas ordenações sacerdotais, o próprio padre Cícero é uma delas, do envio de sacerdotes e seminaristas para se formarem na Europa, da busca da uniformização do Ministério Psicopal e Clerical, da busca da correção e moralização do clero por meio da educação, do combate ao concubinato e assim por diante, do combate ao desincentivo a participação dos páracos na política partidária, cargos eletivos ou administração civis. E isso vai mudar também posteriormente, no final, quando passa o período imperial, vai ter algumas mudanças em relação a isso. quinto ponto é a grande escrúpulo e rigidez na escolha dos beneficiários a serem indicados para nomeação imperial, os padres que seriam indicados para serem páracos colados. Seis, a instituição de ordens religiosas reformadas, masculinas e femininas, nós já estávamos sobre isso. E temos o sétimo ponto que é a reforma e educação dos fiéis por meio da reforma do clero, o fortalecimento hierárquico, a limitação da participação dos laicos na administração da igreja. E aqui é um ponto interessante, porque muitas vezes essa limitação da participação dos leigos foi colocada como um ataque a práticas tradicionais ou uma luta contra algumas imandades, mas nas pesquisas que estamos realizando com várias imandades, nós temos imandades que sofreram intervenção, onde a participação dos leigos era muito grande, criando dificuldades inclusive para os páracos, mas também tivemos imandades que se alinharam e ajudaram nessa reforma ultramontana. Então temos casos muito diversificados nas várias regiões do Brasil. Campinas é um caso interessante, porque lá vai estar o futuro bispo que vai estar envolvido na questão de vazio. E a imandade de lá ajudou nesse processo de reforma. Da popularização da catequese tridentina, do incentivo da participação dos sacramentos, então agora nós não temos mais aquela igreja colonial que tinha um foco muito importante na hora da morte ou na hora da desobriga. Nós temos agora uma igreja que se tem de viver o catolicismo durante toda a vida e o sacramento é parte fundamental dessa vivência católica. Da intervenção administrativa nos centros de romaria e irmandades tradicionais, da importação de devoção em movimentos religiosos da Europa, ou seja, novos movimentos que vinham muitas vezes com essas ordens religiosas que chegavam e aqueles que também eram proclamados pelo Papa e pela absorção de elementos da religiosidade popular que não entrassem em conflito com os princípios da reforma ultramontana. Esse é um outro ponto também que às vezes não está muito claro na construção do conceito de romanização. Os ultramontanos só conseguiram uma aderência muito grande da população brasileira porque souberam dialogar com essa religiosidade popular. Muitas vezes você tem uma ideia que estava em conflito entre o ultramontanismo e a religiosidade popular. as pesquisas que nós realizamos em vários casos demonstram que muito pelo contrário eles conseguiram um apoio muito grande da religiosidade popular e souberam absorver aspectos dessa religiosidade para fortalecer a reforma ultramontana e ter adesão senão não teria adesão. E aí nós vamos já para a igreja e os primeiros anos da república eu não sei se estou falando mais rápido porque como entrei atrasado não quero tomar mais tempo tentando falar dentro do prazo para não estourar mais ainda. Aí nós temos a separação entre a igreja e o Estado com o fim do padroado com o decreto 119-A em 1890 no fim do período imperial na verdade na questão religiosa quando começa o conflito e a tensão maior nós já temos uma divisão entre o episcopado brasileiro. Nós teremos uma ala mais radical nas suas ações de combate ao padroado civil e ao regalismo alinhados com Dom Macedo e teremos uma ala podemos dizer um pouco mais monarquista que não queria entrar em tanto conflito mas alinhado com Dom Lacerda do Rio de Janeiro. Essa tensão interna entre os ultramontanos vai permanecer durante todo o período final do Império e o início da República. Então nós podemos dizer que uma parte da Igreja Católica vai receber até com alívio o fim do período imperial mesmo que alguns deles desejavam mesmo o reinado da Princesa Isabel e outros vão receber um pouco mais reticentes mais preocupados com essa mudança no governo do sistema de governo e isso vai se refletir também nas negociações desses diferentes personagens no início da República. Temos aí uma preocupação muito grande da Igreja com o anticlericarismo então se poderia surgir perseguições à Igreja Católica se ela poderia perder espaço dentro da sociedade teve algumas tentativas com os personagens positivistas e a maior acusação que se fazia à Igreja e que a Igreja tinha medo de ser vista assim também era que a religião era superstição era fanatismo era atraso era monarquista então seria contra os avanços do progresso da civilização e assim por diante. E temos a pastoral coletiva dos bispos então que é a primeira a primeira manifestação dos bispos em relação à República a manifestação coletiva porque vários bispos se manifestaram logo após a proclamação já temos aí carta de bispo enviado aos novos governantes quatro, cinco, dez dias após a proclamação a própria Santa Sé escreve a anúncio perguntando como deveria agir a Santa Sé estabeleça as relações com o novo governo nós temos também uma aceitação implícita da Santa Sé por meio de um telegrama enviado a anúncio bem cedo nesse processo todo após a proclamação da República então a carta pastoral ela tem dois podemos dividir em duas partes uma parte de condenações gerais onde ela vai seguir o discurso geral da igreja de condenação a aspectos da modernidade como a própria separação entre igreja e Estado é casamento civil entre outras questões e temos a aceitação prática depois no final o tom vai baixando e vai tentando demonstrar que não foi tão ruim assim como poderia ter sido e as vantagens que se tiveram com o fim do padroado imperial e aqui só que aqui esse discurso nós temos de ter atenção porque a primeira parte vai ser a parte que mais vai tocar amplos setores da população do Brasil principalmente das áreas rurais interioranas enquanto esse segundo discurso é um discurso que vai ser mais compreendido internamente pela igreja então essa primeira parte da pastoral também pode ter incentivado algumas leituras mais conservadoras e monarquistas de alguns setores da população brasileira que vão fazer movimentos alguns deles de cunho religioso resistindo à república que é um ponto que tem de ser melhor analisado ainda pela nossa historiografia a constituição de 1881 que também foi um grande embate para o primeiro projeto tinha uma série de questões que limitavam os direitos da igreja inclusive com a manutenção da lei de mão morta entre outros mas aí a ação dos bispos junto aos parlamentares e aos políticos brasileiros conseguiram retirar a maioria desses pontos mais radicais e anticlericais e a questão do casamento e dos registros civis que também causou um impacto muito grande na população brasileira defensora da união entre a igreja e o Estado que vai ser efetivo em vários desses movimentos ditos messiânicos ou fanáticos que aconteceram aí no final do século XIX início do século XX e temos o processo de reestruturação da igreja nós temos aí o professor Dilermando ele chama de renascimento do catolicismo após a separação onde a igreja vai se organizar o professor Maurício Aquino chama de diocesinação ou seja aí nós temos um verdadeiro processo de territorialização da igreja católica após a separação entre os dois poderes e a partir dos anos 20 teríamos que o Rio Lando Ásia vai chamar de restauração católica onde se reestabelece uma proximidade maior entre o governo federal e a igreja católica que são processos que já entram aí pelo século pelo século XX aqui estamos sempre dentro de um grande processo de reforma ultramontana e nesse momento após a separação temos sim uma atuação bem mais forte da Santa Sé exatamente para essa liberdade da separação entre a igreja e o Estado permitir uma ação maior da Santa Sé na igreja brasileira o processo aqui estou só trazendo algumas dioceses que foram criadas aí de 1900 a 1910 e de 1910 a 1920 para vocês terem noção de como é que foi essa grande reorganização da igreja brasileira nós temos aí então o quadro diocesano do Brasil mostrava-se completamente transformado em 13 arquidioceses 39 dioceses 7 prelazias e 3 prefeituras apostólicas quando termina o período imperial nós tínhamos uma arquidiocese e 11 dioceses 12 dioceses no total aí nós passamos aí de seminários também de 11 de 9 seminários maiores para 27 1922 que demonstra então que uma igreja vai se reorganizando vai se territorializando e vai construindo aquela estrutura que nós vimos no início nesse início da república então nós temos uma igreja aqui muito preocupada com esse processo de 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 reorganização da sua estrutura tanto nesse nesse período final do império né onde as coisas as tensões vão crescendo e existe muita insegurança para que lado vai né o Brasil com o fim do império com o fim do reinado de Dom Pedro II e também nesse início de relações com a república né qualquer ação né mal planejada ou alguma e atitudes mais é impensadas poderia levar a perdas de espaço da igreja dentro da sociedade que estava se transformando e aqui agora eu vou entrar em algumas questões ligadas diretamente ao ponto que é o padre Cícero alguns dilemas historiográficos para a gente poder refletir junto aí nesses dias e pensarmos juntos sobre o padre Cícero então nós temos uma visão que já vem desde o século 19 é que vai considerar todos esses movimentos religiosos e políticos que aconteceram de uma visão bem podemos dizer assim preconcebida preconceituosa porque logo os qualificam como como muitos desses que escreveram eram incapazes de compreender né os anseios que estavam em disputa é logo diziam que era questão de fanatismo que era questão de ignorância e durante um bom tempo a historiografia reproduziu essas visões que estavam presentes tanto em documentos do século 19 das autoridades várias inclusive autoridades eclesiásticas como daqueles que começaram a escrever sobre esses movimentos também do século 19 início do século 20 entre os da Cunha entre outros então os vários movimentos religiosos com envolvimento popular que ocorreram no Nordeste nas últimas décadas do século 19 e as primeiras décadas do século 20 foram colocados numa mesma categoria então nós temos todos esses movimentos como se fossem a mesma coisa sempre movimentos às vezes chamados messiânicos fanáticos e assim por diante e todos como se fossem iguais as ações do padre Beapina padre Cícero contestado conselheiro colocando todos eles como se fossem a mesma categoria dentro do mesmo balaio de gato podemos dizer assim sem atenção necessária às suas diferenças que muitas vezes eram muito grandes em relação a outra então seria fanatismo ignorância messiânico mítico ou seria uma espécie aí já nos anos 50 ou 60 já começam aquelas interpretações que poderiam que esses movimentos eram uma espécie de prótoresistência popular alguns chegaram até a falar uma prótoresistência socialista mas apesar disso a maioria desses movimentos eram eram conservadores ou seja muitos deles defendiam a monarquia ou defendiam o retorno da união entre igreja e estado mas começaram a fazer interpretações de possível de vê-los como resistência popular aí nos anos 50 e 60 temos de focar nas características próprias do evento Cariri que ele é muito mais complexo do que a questão do Ibiapina e no caso do Juazeiro do Padre Cícero e muito mais complexo do que a questão do Antônio Conselheiro e aqui eu vou trazer alguns traços sobre essas questões então precisamos entender as lógicas de todos os que estavam envolvidos analisando cada um deles que no caso específico é o Padre Cícero que estavam envolvidos nessa tensão nessas questões então nós temos os interesses de uma igreja institucional e como eu disse ela está no processo de reforma e está se organizando entre dois sistemas políticos um que está ruindo e outro que está nascendo então ela está correndo muitos riscos dentro desse processo político no qual ela está inserida e a igreja também nos sua visão universal está em um momento muito complexo da perda do poder temporal dos papas e reorganização da igreja no mundo contemporâneo então uma situação muito delicada os padres que defendiam temos também os interesses e os motivos dos padres que defenderam no início o milagre da hóstia falta no Brasil e é urgente fazer também no caso do Cariri uma história social do clero nós não temos uma história social do clero brasileiro temos poucos trabalhos uma Bahia um Maranhão ou um outro envolvendo pequenos grupos do clero nós precisamos saber quem eram esses padres quais classes sociais vinham como se formaram onde se formaram quais as redes de relações eles se estabeleciam quais famílias estavam ligadas para a gente saber onde era recrutado esse padre quais características eram desejadas pela igreja com esses padres quais características levavam o padre a subir na hierarquia ou não subir na hierarquia são todas análises ainda por fazer na historiografia brasileira a história social no Brasil ainda tem muita coisa a ser feita a mesma coisa em relação às beatas tem que ser uma análise social das beatas que essas beatas poderiam trazer esses aspectos mais místicos e aí eu digo talvez messiânicos porque vários historiadores questionam o messianismo no caso do Juazeiro como a Jaqueline Herman e seus trabalhos as elites envolvidas nesse processo então o próprio padrinho do padre Cícero José Marrocos todos os grupos e principais famílias que estavam ali envolvidas nos dois lados favor e contra quais são os interesses que estão ali quais as redes de relações que estão ali envolvidas quais os contatos políticos que estão por trás desses grupos de elite os fiéis os fiéis que eu acho que tem já muitos trabalhos sendo desenvolvidos que são os trabalhos que vão estudar exatamente as romarias eu acho que as pesquisas sobre as romarias cresceram muito nos últimos anos nos trazendo muitas informações sobre os fiéis mas que também devem ser considerados nessas análises os fiéis então global tanto a população local quanto a que eles que vem de outros locais mas também uma atenção específica para a população local de Juazeiro do Prato da região que teve mais diretamente envolvida e também temos as questões dos modelos de santidade do século XIX e século XX a santidade ela é constituída historicamente também o que se espera de um santo e o que leva a pessoa a se transformar em santo nos diferentes períodos da igreja católica se transformam a mística por exemplo era muito forte nos séculos 16 17 18 mas a igreja no século XIX ela é muito mais ligada a uma ação prática uma ação social e nós temos o início então das ordens femininas de atuação prática como as irmãs de caridade que aí vão atuar em hospitais na educação as próprias ordens religiosas reformadas passam até essa atuação menos contemplativa e mais prática e social e essa mudança da ação dessas ordens religiosas e da igreja por meio dessas ordens religiosas também vão refletir nas características que se desejavam de santos então a gente for pensar na questão do milagre especificamente das beatas elas estavam inseridas dentro do modelo de santidade que já estava sendo não tão desejado assim enquanto o outro modelo de santidade estava se fortalecendo dentro da igreja porque o santo ele não é só uma história a geografia não é só uma história do indivíduo muitas vezes o indivíduo está ausente dessa história na verdade mas o que se busca ele é um modelo de comportamento desejado para o santo e aqui essa questão tem impacto também sobre a discussão não podemos deixá-la no segundo plano quando vamos analisar muitas vezes esses interesses perpassam uns aos outros então todos esses grupos aqui e outros mais que nós podemos levantar eles se tocam eles se misturam eles mudam de posição criam tensões criam conflitos criam acordos criam rearranjos e se modificam no decorrer dos acontecimentos e ali está a complexidade dessa questão então dividir os envolvidos em visões dicotômicas e maniqueístas colocando lados que estão em conflito defendendo um ou outro simplifica a questão que questões que são muito complexas prejudicando o avanço das pesquisas e dificultando o diálogo na atualidade então acho que nesse ponto aqui as pesquisas vêm demonstrar essas complexidades acho que tem avançado muito mas durante um bom tempo os grupos eram divididos em lados dicotômicos como se não tivessem como se fossem só dois lados em questão mas a questão é muito mais complexa temos duas figuras centrais nesse movimento nós temos a criação da diocese então voltamos sempre a esse processo de territorialização temos a criação da diocese no Ceará no início da segunda metade do século XIX uma criação da diocese muito complicada ela foi criada em 1953 depois de muitos debates na Câmara depois a execução da bula demorou anos quase uma década porque o Estado Imperial não cumpria com aquilo que a bula indicava só uma parte da bula recebeu o Placite Imperial e a Santa Sé dessa vez não aceitou que fossem criadas as dioceses sem implementação de toda a bula e isso deu uma atenção muito grande nos anos 50 até a criação da diocese e a nomeação de Dom Luiz Antônio dos Santos e a Suma de Ossés é em 1861 é bem quase uma década depois da criação Dom Luiz foi uma desses alunos de Dom Viçoso ele tinha uma visão da reforma da igreja muito próxima a Dom Viçoso tentou estabelecer esse mesmo caminho para a criação de seminários diocesanos administrados por ordem religiosa e foi a ordem religiosa dos lazaristas que era do Dom Viçoso só que ele era também podemos dizer que ele tinha uma visão não tão acirrada em relação ao conflito com o Estado tanto que ele foi bem discreto na questão religiosa e ele junto com Dom Lacerda foram os que mais criaram resistência às ordens que vieram do Santo Ofício em 78 para intensificar o combate aos maçons nas irmandades religiosas que acabou não acontecendo porque o clero brasileiro resistiu Dom Luiz e Dom Lacerda foram os mais fortes nessa resistência enquanto o Dom Macedo era o mais radical do outro lado querendo esse embate e temos o Dom Joaquim José Vieira que muitas vezes é pintado como um disco muito rígido muito ortodoxo muito intransigente mas na verdade desde a atuação dele em Campinas quando ele foi para o colado ali ele era um bispo muito negociador ele conseguiu fazer uma série de reformas em Campinas com a ajuda das irmandades tradicionais com o apoio das elites econômicas envolvendo muitos liberais inclusive maçons então na verdade ele era um bispo que sabia negociar com as diferentes classes sociais com os diferentes grupos com o intuito de realizar a reforma que ele acreditava ser a melhor para a igreja então ele nós temos de tomar cuidado com a complexidade desses personagens se não me engano vai ter uma fala sobre ele e acho que nós temos de dar mais atenção em alguns aspectos do do dom Joaquim eu queria até indicar uma eu não sei se eu anotei aqui saiu uma dissertação muito interessante do Gabriel de Barros Amstauden as irmandades do Santíssimo Sacramento de Campinas no contexto das reformas ultramontanas da PUC Campinas foi defendida agora no final de 2019 período de 1849 a 1908 e aí o dom Joaquim vai estar muito presente nessa 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 dissertação aí a gente conhece um dom Joaquim padre aí começando a desenvolver sua carreira com características que vão estar presentes também depois do dom Joaquim quanto quanto bispo e aqui agora eu quero chamar a atenção sobre alguns aspectos do padre Cícero talvez esse título assuste a alguns mas aqui tem um ponto crucial da minha visão sobre o Juazeiro muitas vezes a questão do padre Cícero do Juazeiro foi colocado como um movimento representando o catolicismo popular um movimento representando o catolicismo tradicional ou o movimento Olá professor Italo precisamos de correr um pouquinho por causa do tempo já são os dois últimos slides ótimo obrigado eu que agradeço desculpa aí o atraso aí o padre Cícero na verdade ele tem dentro da ação dele dentro da simbologia que vai estar presente tem vários traços do ultramontanismo eu vejo o padre Cícero muito mais como um padre ultramontano que acabou aí desviando em alguns aspectos e aí esses aspectos de desvio que vão gerar o conflito com o bispo do que um padre ligado ao catolicismo tradicional catolicismo luso ou catolicismo popular então ele é um padre de formação lazarista ele se formou no seminário lazarista já reformado ele tem aí uma série de devoções ultramontanas que ele prega e defende até o próprio sagrado coração de Jesus não esqueçamos dos trabalhos do padre Ferdinand de Azevedo que demonstra a importância do coração de Jesus na construção da religiosidade brasileira por meio da pregação dos jesuítas então é um traço também comum na religiosidade barroca brasileira ele defende apostolado de São Vicente uma série de traços típicos da reforma ultramontana ele dá importância aos sacramentos apesar de ter tido problema em relação aos sacramentos no seu período de seminarista e aí tem um livro muito interessante agora que chama Catolicismos em Perspectiva que foi lançado na Argentina que aí tem um texto da minha esposa que é a Priscila Santiroque e ela consegue resgatar toda a documentação dos debates entre os lazaristas que ocorriam antes da formação de cada padre e o padre Cícero ele foi muito criticado ao contrário do que está no livro do Belacava e alguns outros como da Ediane Nobre ele nunca foi acusado de ter tido visões nem de misticismo mas as acusações presentes que dificultavam a sua a sua formação era de ter ideias próprias de ter problema com a hierarquia e de não ser muito presente aos sacramentos então no início ele teve isso aí mas após ele teve um apego aos sacramentos e ela acaba sendo nomeada por vários motivos pela influência do padrinho dele que era um grande financiador da diocese do Joaquim e aí essas relações que ele estabelecia o Dom Joaquim a necessidade que o Dom Joaquim tinha de padres porque ele tinha falta de padre então ele não poderia ficar segurando um seminarista porque ele tinha alguns pequenos defeitos na visão dele e também parece que existia uma proximidade e um respeito do Dom Joaquim pelo Padre Cisque então ele tem uma série de características ultramontanas mas tem alguns problemas que aí vão acabar gerando um conflito maior e a questão hierárquica eu acho que é o que cria a maior tensão entre o bispo e ele num momento onde o estabelecimento dessa hierarquia desse respeito hierárquico era fundamental para os projetos da Igreja Católica aqui eu coloquei algumas ideias de reconciliação para a gente poder pensar os caminhos para a gente para poder superar essas tensões conflitos e dicotomias então não se pode negar o poder de atração dos fenômenos ocorridos em Juazeiro e nem da figura do Padre Cícero apesar das divergências a longo prazo os frutos foram colhidos pela Igreja Católica e pela população do Cariri o Padre Cícero e Maria de Araújo não eram um modelo de santidade esperado pela Igreja naquele período mas mesmo assim foram instrumentos portadores de fé e a quem os romeiros creditam em largas a Igreja seguiu sua norma e não poderia ter sido diferente não pode ser condenada por isso a não ser que se queira condenar a instituição como um todo a necessidade de superar visões dicotômicas e maniqueístas para poder compreender a complexidade dos acontecimentos de Juazeiro e com isso eu concluo a minha fala que teve uma parte de contexto e uma parte podemos dizer mais especulativa muito obrigado para poder com isso e aí que se queira que se queira que se queira para poder que se queira que se queira se queira